Com as forças das forças, com a força do ar, com a força do vento, com a força da lua, com a força do sol, o meu corpo será fechado. Com os poderes de Oxalá e nossa Mãe Manjá, Saravá, sete falanges de luz de Oxalá, viemos aqui ofertar, pedir a Mãe Manjá, que proteja essa corrente, que seja firme sem vacilar. Com as forças das forças, com a força do mar, com a força das pedras, com a força das águas, com a força do sol, o meu corpo será fechado. Com os poderes de Oxalá e nossa Mãe Manjá, Saravá, nosso Pai Oxalá, Saravá, nossa Mãe Manjá, todo o povo do Gongá, dando vivas, meu Pai Oxalá. Salve nossa Umbanda Sagrada, salve, salve.